Os debatedores destacaram por que os agentes civis da segurança pública devem ter direito à aposentadoria especial. Primeiro, a atividade de risco, o desgaste físico e o desgaste mental dessa atividade e, por último, a restrição de direitos a quais esses profissionais estão submetidos. A categoria dos profissionais de segurança pública é a única que esse risco, ele não se encerra ao final do seu plantão, da sua atividade. Esse risco vai acompanhá-lo durante toda a sua vida e, inclusive, é extensível aos seus familiares e amigos. Essas unidades estarem parecendo mais masmorras. Os servidores que ali estão expostos, não da mesma forma dentro de cubículos estreitos, cubículos com mau cheiro e, às vezes, com esgoto a céu aberto. Nós temos de um tudo dentro das unidades. Todos nós, policiais de natureza civil, bombeiros e policiais militares, propriamente dito, exercemos atividade de natureza civil. Então, a gente está trabalhando no âmbito da segurança pública, é da segurança interna do país. Por que a paridade e a integralidade é tão importante? Que chama de privilégio e não é? Por quê? Não adianta nada ter uma idade mínima de 55 anos se o policial vai ter um decréscimo de 40%, 50% no seu vencimento. Ele não aposenta. Aí a população pode pensar assim, ah, mas então é bom não aposentar porque vão continuar mais tempo trabalhando. Mas quem quer uma polícia envelhecida? Para o representante do governo, a diferença de idade para se aposentar entre homem e mulher não pode valer no caso das aposentadorias especiais. Não há diferenciação de gênero entre homem e mulher. Por que não há essa diferenciação? Porque as aposentadorias especiais, sejam elas as dos policiais, sejam as dos professores, sejam no caso do regime geral dos trabalhadores rurais, elas já têm uma diferenciação pela natureza daquela atividade ou daquele grupo. Então não há a diferenciação de gênero. A diferenciação de gênero só existe na regra geral. Como tratar os aspectos peculiares aos servidores civis da segurança pública? A questão dividiu os debatedores. As situações relacionadas a desgaste físico e desgaste mental, elas têm que ser tratadas por políticas de saúde aplicadas aos policiais. E não por uma compensação em relação às regras previdenciárias. Não existe política de saúde que consiga curar um policial depois de 30 anos de serviço, vendo as barbaridades que a gente vê aqui. Muitos aqui não têm noção do que é ver uma pessoa completamente queimada dentro de uma pilha de pneus.